Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é má, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de uma sílabas e me diz que é impossível ser feliz sozinho Da primeira vez, venha a cidade Da segunda alcaz e a eternidade Agora eu já sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar O amor se deixa surpreender O amor se deixa surpreender É que eu vou te contar